Só levanta, acho que ele sai daqui mesmo. Acho que ele só levanta. Esse aqui não foi nem caminho. Só vai puxar. Uau! Tem uma força aqui. Ele vai pegar o pé. E foi. E foi. Ai, 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 ai. Foi, agora foi. E foi. Ai, 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 ai. Seu cara pegada é começo, acho que... O cara, quando der, enrosca ali, né? Assim é melhor que nova. Nova tem que se atirar, né? Lá em nova, a pessoa se atira. E aqui... Tá sendo louco ali, ó. É, daqui a pouco... Daqui a pouco ele cai em cima? Ah, mas ele puxa pra esquerda, né? Ele tá caindo em cima. Giovana aqui. Agora foi. Agora vai. Você viu que ele pegou só o pé ali pra puxar pra frente, ó? Sim. Ah, ele senta ali naquela coisinha. Isso. É porque a função fica ruim, né? O cara fica no ar do nada. É ruim, né? É, tem que ter coragem também. É que é isso que é moda a gente, né? Se não, fica... É gostoso.